Cara, tu é humildão, mano. Tu é humildão, puta. Tu é humildade, puta. Eu vou fazer uma dancinha. Vocês conseguem enquadrar aí uma dança aqui em pé? Aí você improvisa um bagulho, de repente, com o Juscelino Cubicast. Consegue entregar? Juscelino Cubicast. Juscelino Cubicast? É. Vamos tentar, mas eu acho que vai ser isso. Aí eu vou fazer a dança, de repente... Juscelino Cubicast, né? É. Vai no fundo assim mesmo. Fica uma merda, a galera adora. Aqui, Pacão, tá aqui? É. Posso começar? Vamos. Juscelino Cubicast! I, 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 i! Juscelino Cubicast! Chama, chama, chama! Juscelino Cubicast! Caralho! Muito pica, mano. Muito p... Legenda por Sônia Ruberti